Estamos aqui na Espazio Decorato, móveis italínia, móveis planejados para você com muita qualidade, superior qualidade e apresentação do novo showroom aqui para vocês. Aqui na rua José Nogueira Marmontel, 131, fone, anote aí, 18997484911, anotou? Espazio Decorato com o Matheus aqui, grande empresário acisense, trazendo para vocês esse novo showroom aqui. Tudo bem, Matheus? Seja bem-vindo à TV Mais Assis. Pela oportunidade de mostrar um pouco do nosso espaço aqui, nossa loja. Eu que agradeço a parceria aqui na Web Mais TV também. Faz um pouquinho para a gente da Espazio Decorato nesses oito anos de atividades em Assis para toda a região também. E com os móveis italínia, com superior qualidade, uma variedade grande, atendendo residência, móveis corporativos também. Sim, sim. Hoje a Espazio Decorato Italínia, Espazio Decorato é minha marca, a gente representa o grupo Italínia, a marca Italínia, que hoje é a maior rede de lojas de móveis planejados da América Latina. Há oito anos eu comecei o trabalho aqui na cidade com a Italínia e a gente vem colhendo frutos hoje. Nosso terceiro showroom, nossa loja nova, uma nova coleção. Então a Italínia hoje atende tanto a parte residencial quanto a parte corporativa. Então assim, todo o projeto que vocês desejarem, é só mandar para a gente que temos profissionais bem qualificados para melhor atender vocês. Exatamente, a loja está belíssima, gente. É muito bom estar aqui, tá ok? Um prazer muito grande, um bem-estar, né? Chegar na loja, assim, tão linda, né, Matheus? Vocês cuidaram com muito carinho, né? Não, com certeza. Aqui a gente fez uma loja para as pessoas se sentirem à vontade, se sentirem em casa. Aqui nós temos todo tipo de tendência, né? Então assim, cada ambiente da loja a gente tem um diferencial e o que você vê na internet, o que você vê na televisão, com certeza você vai encontrar aqui. Hoje a Italínia é uma das marcas mais estruturadas do mercado, né? Então quando a gente pensa em móveis planejados, a gente quer o quê? Qualidade e confiança. Então isso aí a marca passa hoje para nós. A gente tem acompanhamento de pedido online, financiamento próprio. Nós fazemos até em 36 vezes no boleto pela Italínia Cred. Hoje a marca é a única que tem um financiamento direto com a fábrica. Então assim, isso é um diferencial bem bacana para a gente oferecer para o nosso cliente também. Parabéns para vocês. Ok, mais uma vez. Eu agradeço muito pela parceria. A loja está belíssima. É muito bom estar aqui. O atendimento também diferenciado. Deixo aquele convite para que todos venham para cá. Você que está pensando em construir e reformar, a nossa loja está de portas abertas. Fica aqui na rua José Nogueira, Marmontel 131, assim como comentado no início. Mas é ao lado da residência, ao lado do antigo Hipopizza. Então fica bem pertinho da catedral também. Vem aqui tomar um café, conhecer o pessoal na loja. Com certeza vocês vão gostar muito do que a gente tem para oferecer a vocês. Espacio decorato. Móveis planejados Italínia. Superior qualidade. Eu espero você aqui. Vem comigo! Vem comigo!